VLC do SP, solta a putaria porra Se eu te fingir você bota, se eu te fingir você bota Porradeira na minha xereca aqui no banco do Corolla Se eu te fingir você bota, se eu te fingir você bota Porradeira na minha xereca aqui no banco do Corolla Se eu te fingir você bota, se eu te fingir você bota Porradeira na minha xereca aqui no banco do Corolla Se eu te fingir você bota, se eu te fingir você bota Porradeira na minha xereca aqui no banco do Corolla Porradeira na minha xereca aqui no banco do Corolla Porradeira na minha xereca aqui no banco do Corolla